Bom galera, beleza? Alex, vamos para a terceira parte aí de jogar sidepocket até da game over. O Demi deu umas vidas. Tamo sobrevivendo. Enquanto atacada a esperança. Vambora. Vamo ver. Ai, isso, já foi um. Fechou. 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 Vamos ver agora É, agora eu não ganhei Jogo ladrão Não quer ganhar pontos só quando você está quase falecendo Ah Show Não We'll see you now Uh-huh No coma Vamos tentar ver se eu derrubo ele Opa Um dia que eu não consegui arrumar nada Mas no coma Ainda perdi outra tacada de lambuja Só tem duas tacadas, meu amigo Já era Será que vai cair? Será que vai cair? É, galera Game over Já era Jogo que você joga, joga e não zera nunca No... Ah, no! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Poxa, ainda tem outra, tem outra, então vamos lá Mas não tem o que fazer ali, as bolas estão tudo presas ali Ah mano Game over Bom galera, essa foi a série desse jogo ladrão que eu tô jogando aí eu não sei quanto tempo e não consegui zerar Mas é isso aí, curta, compartilha e se inscreva, é nóis